E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucicatênio e hoje a gente vai gravar um videozinho dando continuidade pro guia de iniciantes do canal. E hoje a gente vai falar de heróis pra iniciantes, vou falar de alguns heróis aí pra galera que tá querendo pegar a manha no joguinho, querendo aprender mais sobre o game. E eu vou falar alguns heróis aí que eu acho tranquilo de se jogar, são heróis que eu já joguei, só vou falar heróis que eu já joguei. Heróis que eu não joguei, eu não citei nenhum, porque se é tranquilo pra mim, então vai ser tranquilo pra todo mundo, né? Eu fiz dois vídeos com listas de heróis pra galera que tá começando e eu vou deixar aqui no card pra quem quiser conferir esses heróis. Provavelmente alguns heróis vão se repetir, mas nesse vídeo agora eu tô fazendo mais focado no X5 e eu vou falar aí as roles que são mais indicados esses heróis. Então vamos lá, vamos começar falando dos heróis suportes. Como suporte eu vou indicar dois heróis, que é o Arda e a Cat. São heróis com pouca mecânica, heróis bem tranquilos de se jogar e são heróis que conseguem permanecer bastante tempo nas TFs, são capazes de fazer bastante frontline e possuem skills bem úteis, bastante controle de grupo, são heróis bem legais. Eu particularmente gosto muito da Catarine e é um dos meus heróis preferidos no Vengori. No mid nós temos o Scarf e o Magnus, que são heróis que possuem bom poder de fogo, são heróis que tem bastante range e são heróis que tem poderosas ultimates. Heróis bem fortes aí, heróis bem legais de se jogar, que eu acredito que vai ser bem tranquilo pra pegar a mãe aí no mid com esses dois heróis. Top laner a gente tem a Grace. A Grace é uma heroína que eu joguei muito pouco com ela, mas eu acho ela uma heroína com pouca mecânica, apesar de ela ter alguma mecânica um pouco mais complicadinha, na minha opinião, né? Ela é uma heroína que possui muita resistência a dano, ótimo controle de grupo, também pode ser utilizada fazendo frontline e ela é muito, muito útil também como suporte. É uma heroína bem legal, bem interessante e bem de boas aí pra galera que tá começando querendo pegar a mãe aí no top, querendo um herói aí pra jogar no top. E jungle a gente tem a Cosca e o Fortress. São dois heróis que não estão muito fortes nesse patch, que é o patch 4.1, mas são heróis que, na minha opinião, são tranquilos de se jogar e bons aí pra gente pegar uma manha na jungle. A jungle é uma posição muito importante nos mobas e esses dois heróis aí com certeza vão proporcionar boa jogatina pra galera, mas já é bom alertar que eles não são heróis que estão tão fortes. Com certeza tem outros heróis que estão mais fortes nessa atualização, nessa posição. Mas como a gente não tá levando em conta a força dos heróis e sim a praticidade e a facilidade de jogar com eles, então deixo esses dois heróis aí como indicação a Cosca e o Fortress. No bot nós temos a Gwen e o Ringo, são heróis também muito legais, heróis que eu gosto muito. Entre esses dois aí eu gosto muito da Gwen, jogo bastante com ela. São heróis bem rápidos, heróis que tem um range bem legal, um range bem grande, boas skills, skills bem interessantes. A Ultimate do Ringo é muito massa, cara, é uma Ultimate bem legal e tranquila de a gente usar. A da Gwen já é mais complicadinha de usar, a gente tem que ali tentar fazer meio que um combo com a habilidade A e a ult, mas só que isso é um assunto pro próximo vídeo e esses dois heróis aí pro bot vai ser bem legal aí pra galera que tá começando. A Gwen e o Ringo. Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado aí das opções que eu dei de herói pra galera aí no X5. Espero que tenha auxiliado e ajudado o pessoal que tá começando no joguinho. Se você que já conhece melhor o jogo, quer deixar alguns heróis aí pra indicar pro pessoal, pode deixar aí nos comentários que com certeza vai ajudar muito esse povo que tá começando aí no VG. Então é isso aí galerinha, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu likezinho, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações. Isso aí, fico com Deus, até a próxima, valeu!